Um estranho crime ocorreu em Fayetteville, na Virgínia Ocidental, em dezembro de 1945. A casa da família Soder começou a pegar fogo por volta da uma hora da madrugada. Era uma grande família, um casal e dez filhos, que estavam dormindo nos quartos. Durante o incêndio, os pais conseguiram se salvar e também retiraram da casa cinco dos dez filhos. O pai, George Soder, tentou voltar para resgatar as outras crianças, mas, infelizmente, o fogo estava muito forte e ele não conseguiu mais ter como entrar na casa. Agora, vem a parte mais insólita. Assim que o fogo foi controlado, começaram as buscas pelos corpos dos filhos nos destroços da residência. Porém, nada foi encontrado. Nenhum sinal das crianças ou dos corpos carbonizados. Até hoje, não se sabe onde os corpos ou as crianças foram parar.